Olá, depois que vocês gravarem suas videoaulas, é necessário guardá-las em um ambiente no qual você tenha bastante espaço de armazenamento e que sejam fáceis de serem acessadas a qualquer hora. Nesta sessão, iremos sugerir alguns ambientes de nuvens que vocês poderão utilizar para este propósito. Primeiramente, vamos definir nuvem, ou cloud, como é comumente conhecido. O conceito de computação em nuvem, ou cloud computing, refere-se à utilização da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet, seguindo os princípios da computação em grade. Sugerimos que vocês assistam aos tutoriais e escolham uma nuvem que tiver mais características que atenda suas necessidades idiosincráticas. Espero que gostem dos tutoriais feitos gentilmente pelo professor Fausto Matsunaga. Até mais!